Está a ser a pior experiência de sempre. Hoje, tu vais decidir o que é que vamos fazer. Hello! Estou estranhamente orgulhoso desta compra. Ele é gigante! Rapaz, os cocos é vida. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Está aqui um belíssimo início de tarde aqui na casa. E eu estou com quem? Estou com o meu tropa, Kirill. Como é que é, Kirill? Está tudo bem. Está tudo bem. Sabes o que é que te espera agora, não é? Não. Então eu vou-te explicar. Vamos fazer um treino só mesmo para super-heróis. Será que tu estás capaz de fazer este treino? Sim. Sem mais demoras, metam like, subscrevam, partilhem, comentem, ativem as notificações e sigam a B-roll. Let's go. Bora. Pessoal, já agora, eu ontem passei muito mal nesta casa com as melgas. As melgas acho que não me largam. Vejam só o meu corpo. Costas, parte à frente. Parece que tenho um terceiro mamilo. Não podes vir para aqui porque isto está muito quente. Ou vai para ali, para sentires. Acho que és tu que és fraco. Estás tranquilo? Mesmo? Sim. Ok. Ah, aqui está muito... Vai para ali. Está-te a humilhar. Está a-me humilhar mesmo. Aguentas? Porra, não. Tive que interromper o treino porque chegou o meu frigorífico. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Posso? 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 É para aqui. É isso? Yeah. Ele é gigante. Cinzento. Duas portas. Ah. Isto aqui, serviço qualidade máxima. Fazer um B-roll do frigorífico então. É que a gente frigorífico, depois ganda a música. Ganda o frigorífico. Yeah, yeah, yeah. Ganda frigorífico. Era este? Estou a ficar aí dentro. Pensou que nós íamos a partir o que nós fazemos. Isto aqui para treinar braços, meu Deus. É verdade, pessoal. Eu nunca comprei o frigorífico na vida. É o meu primeiro frigorífico. E estou estranhamente orgulhoso desta compra. É uma caixa refrigeradora, não é? De quase mil euros, mas é um frigorífico. E é o meu primeiro. E é bonito, meu. Ou seja, tu abres este frigorífico e imagina o que é que tem lá dentro. Compartimentos. É pá, é... Isto é mágico. Engenharia no seu mais alto nível. Querido, comprei o frigorífico. Ok, pessoal. O momento mais esperado chegou. Ah, yeah. F***. Bem, agora já recebemos o meu frigorífico. Já está aqui instalado. Isto vai ter que ficar 6 horas antes de podermos ligar a ficha. Não sei porquê, mas tem que estar. E é isso. Volta para o treino. Não dá nada. Não dá nada. Quiril, hoje tu vais decidir o que é que vamos fazer. Vamos ficar no sofá a jogar a ficha. A jogar a ficha. A jogar a ficha. Então vamos embora. Ah, bazar. Só que agora a ficha está com os jogadores. Está com os jogadores. É bom que tenha os jogadores. Não há objetivo em jogar a ficha. Quiril, escolheu o Benfica. Ah. A jogar o que é sítio. Começou aqui o grande derby. Ah, Quiril. Eu juro que eu apontei para fora. Ei, que golo, mano. Que... Pá. O que é sítio. GOLO! O que é sítio. O que é sítio. Então, Quirilo, o que é que achaste do jogo? Foi fixe, mas como tu és uma bosta, me ganhaste. Então, e o que é que vamos fazer agora? Não sei mais. Sítio, só sei um sítio. Qual? Qual? Nenhum. Quero o t-shirt do Cristiano Ronaldo. Ok. Puxa, puxamos para isso. Eu acho que não tem. T-shirt do Rui Costa. Estás olhar mesmo frente a frente com uma do Benfica? Um pessoal tipo, este gajo é do Benfica. Acho. Estás a dizer que é do Sporting. Acho. Eu gosto é disto. Ok pessoal, é uma pena. Não encontramos a t-shirt aqui. Nós pensámos em ir também ao Colombo e tal. Só que nós estamos sem tempo porque estão a chegar aí as compras que nós mandámos vir do continente. Mandámos vir tipo 500 paus em compras. Ou seja, foi mesmo para abastecer a casa. Por isso, vamos deixar a t-shirt para outro dia. Mas eu não me vou esquecer, obviamente. Mas, agora temos que nos focar nestas coisas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? As compras chegaram. Comprámos o continente inteiro. Como é que é? Tudo bem? Tranquilo. Tudo a andar? Aí é bem. Bué da compras. Compraste um ou dois faragríficos? Comprei um. Bué da cocos. Rapazes, cocos é vida. Cocos é vida. Não, nós mandámos vir mais cocos. Doze cocos. Doze cocos. Ou seja, é mais uma caixa destas. Mano, provavelmente é faltar aí mais coisas. Se falharam em cocos, falharam em montes de coisas. Os sacos que eles precisariam eram 21. E só veio 19. E pagámos os 21. Ah, se quiser, tem nem mais dois sacos ali. Não, mas não é pelos sacos. Por isso ele tem um tido lá há 21. Sim, não é pelos sacos. É pelos produtos. Está a faltar coisas. Porquê que o meu sogro está a fazer espargata aqui? No meio do jardim. Dá vai. Faz tu, faz tu. Eu não consigo. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Toma. Caralho, isso é uma boa patada. Já se tem, não tenho pena. Olha, mas temos desconto para a próxima encomenda online do continente. Quanto? 5%. Se quiseres mandar livres. Pessoal, isto aqui está a ser a pior experiência de cima. Falta-nos montes de coisas aqui de certeza absoluta. Pagámos a mais. Ovos bem partidos. Mano, ovos partidos, mano. O ovo está fucking partido. Pessoal, acabámos de arrumar as compras todas. Já falámos que o continente, eles vão nos entregar aquilo que falta. Graças a Deus. Falta boa da merdas. Mas já, então. Está aqui. Frigorífico ultra tecnológico. Diz a temperatura de lá dentro e o caraças. Sai água, sai tudo. Portanto, aqui nesta secção do frigorífico ainda faltam algumas coisas. Como veem, as compras não ficaram todas. Já, temos ovos. Os cocos que eu tanto falo, que eu amo esta ****. Já, aqui temos molhos e afins. Iogurtes de proteína e pudins. Leitos. Aqui é condensados de sumo. Xaropes de sumo da Sam Kui que eu gosto de boé. Já, água e tal. Legumes. Ainda vão ter aqui mais legumes. Faltam legumes. Cola, etc. Sumos naturais. Maçã e laranja. Olha, comprámos esta massa aqui. Eu agora ando a comprar estas massas. Experimentei uma no outro dia. E gostei bastante. Fica com uma textura al dente e assim grossinha. Curti bastante. Então mandei vir mais um. Está a coleta ali com o ovo já feito. É só mesmo passar uma leve cozedura. E é isso. Deste lado temos a xixa e tudo o que é congelado. Uma picanha, novilho, almôndegas, carnes picadas. E aqui é bifanas, coisas assim mais coisas. E depois aqui para baixo já temos os peixes. Temos os processados de... Pronto, para passar no forno, fritar, etc. Só temos literalmente nuggets. Os processados. Os processados que temos a nugget. E aqui um pãozinho de queijo que eu não sou nada fã. Mas a Dash, Gonçalo, América, eles gostam. E é isto. Bem, gostava que vocês comentassem aqui em baixo. Se existe outro serviço de entrega de compras online em casa. Que seja melhor. Ou... Não tem que ser o Continente, ou o Pinterest, whatever. Mas digam aí em baixo. Comentem aí em baixo. O melhor serviço de compras online para nós aderirmos. Bem, estava aqui a olhar para a piscina e a refletir. Que ontem tinha reparado que mais de 60% de vocês não estão subscritos no canal. O que é que vocês estão a fazer da vossa vida, meu? Subscrevam! E quem não está subscrito vai mais é para o c******. Fiquem vives para a próxima, seus cães. AUUUU!